Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e hoje venho falar-vos das ações de revisão e confirmação de sentença estrangeira de divórcio. Estas ações no Brasil designam-se de ações de homologação. O divórcio nós sabemos que pode ser decretado por um tribunal ou até pode ser feito no cartório, por acordo entre as partes. Ou seja, podemos ter uma sentença de um tribunal ou uma escritura de divórcio. Independentemente de ser um documento ou outro, as pessoas têm necessidade de saber o que podem fazer, como podem fazer, quem o pode fazer. Ou seja, quem pode dar entrada a estes processos de divórcio, de ações de revisão e confirmação de sentença estrangeira aqui em Portugal. Pode ser o próprio, pode ser advogado, pode ser despachante. É a todas estas questões que nós hoje vamos responder. Mas, antes de responder propriamente às vossas questões, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal e a ativarem as notificações, para que possam receber notificações de novos vídeos. Muitas pessoas assistem aos meus vídeos, mas não subscreveram ainda o meu canal e, portanto, vamos lá fazê-lo. Antes de responder ainda às vossas questões também, eu quero dizer-vos o seguinte. Eu tenho inscritos nos mais variados países, mas hoje este vídeo não se destina às pessoas que se divorciaram nem na União Europeia, nem em Santo Tomé e Príncipe e nem em Cabo Verde. Destinam-se apenas aos outros países. Isto posto, porquê que estas ações são tão importantes? Porquê que estes assuntos são tão importantes? Porquê que muitas pessoas se veem na necessidade de rever e confirmar o seu divórcio em Portugal? Não é apenas porque é obrigatório e nós sabemos que os atos da vida civil são de registro obrigatório. Eu julgo que tenho já um vídeo sobre isso e convido-vos a assistir a esse vídeo. As pessoas não podem ter um Estado diferente, um Estado civil em Portugal e outro no Brasil. Não podem ser divorciadas no Brasil e casadas em Portugal. E não podem ter também, e aqui entro já no mérito do vídeo de hoje, não podem ter um nome diferente nos dois países. E aqui eu vou falar de dois exemplos. Imaginem alguém que casou uma primeira vez, divorciou-se e casou uma segunda vez. E este segundo cônjuge pretende adquirir nacionalidade portuguesa. Será que este segundo cônjuge pode registar o casamento diretamente? Pode transcrever o casamento diretamente sem que o primeiro casamento e sem que o divórcio seja homologado em Portugal? Não, não pode. Para que este segundo cônjuge possa adquirir nacionalidade portuguesa, o que é que temos que fazer primeiro? Primeiro temos que registar, transcrever o primeiro casamento em Portugal. Depois disso temos que homologar o divórcio em Portugal. Só depois disso o segundo cônjuge pode transcrever o seu casamento e adquirir nacionalidade portuguesa. Temos aqui um bom exemplo da importância de rever e confirmar o divórcio em Portugal. Vamos então agora ao segundo exemplo. Imaginem, eu vou dar o exemplo de uma mulher. Imaginem uma mulher que tem nacionalidade portuguesa, casa no Brasil e adota o apelido do marido por efeito do casamento. Ou seja, a mulher passa a ter um outro nome. Anos mais tarde, divorcia-se. Ao divorciar-se, e em regra é sempre isto que acontece, volta o nome de solteira. E portanto, no Brasil vai voltar a ter o nome de solteira. Mas em Portugal tem este casamento ainda transcrito, registado. Ou seja, em Portugal ainda tem os apelidos que adquiriu por efeito do casamento. O que é que esta mulher tem que fazer? Esta mulher terá que, para poder voltar a usar os seus apelidos de solteira, terá que rever e confirmar o seu divórcio em Portugal. Uma outra questão é como é que isto pode ser feito? Muitas pessoas dizem-me o seguinte. Será que eu posso enviar a minha certidão de casamento brasileira com o divórcio já verbado para o registro civil em Portugal? Para a conservatória em Portugal? Não, não pode. Isto apenas pode ser feito no Tribunal da Relação em Portugal. É o Tribunal da Relação em Portugal que envia uma comunicação para a conservatória para que o divórcio seja verbado. Enquanto a conservatória não receber esta comunicação, não o pode fazer. Ainda uma outra questão. Será que a própria pessoa pode enviar para o Tribunal da Relação em Portugal o seu divórcio, a sua sentença de divórcio? Não, não pode. Não é o próprio que o pode fazer. Estes atos da vida civil, esta ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira, apenas pode ser intentada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal. Não é um despachante que o pode fazer, até porque a figura do despachante em Portugal não existe. Alguém que tente trabalhar como despachante em Portugal comete o crime de procuradoria ilícita. Portanto, não recorram a despachantes nem para os vossos processos de nacionalidade e transcrições de casamento, nem para estes processos de revisão e confirmação de sentença estrangeira, que como já disse, no Brasil se designa de homologação. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Hoje fica um vídeo um bocadinho mais longo. Ultimamente eu tenho gravado vídeos mais curtos, mas, de facto, responder a todas estas questões obrigou-me a alongar-me um bocadinho mais. Já vos convidei há pouco para subscreverem o canal, para ativarem as notificações do sininho. Agora convido-vos a deixar os vossos comentários. Se quiserem, comentem este vídeo. Deixem o vosso like e, muito importante, partilhem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos.